Bom dia! Hoje nós vamos estudar o conteúdo da Postilha de Ciências na página 11. Nós vamos ver quais são os fatores bióticos que são os seres vivos que nascem, crescem, se reproduzem, envelhecem e morrem. E os fatores bióticos que não têm vida. Então, vamos construir um terrário com uma garrafa peste transparente, que você vai pedir ajuda à sua mãe ou ao seu pai para cortar. Vocês vão lavar bem a garrafa e enxugar por dentro. E aí nós vamos começar a colocar dentro do terrário os elementos abióticos. A primeira camada é de pedras. A segunda camada nós vamos colocar um pouco de areia. A terceira camada nós vamos colocar o carvão de areia. Para ajudar a filtrar a água que nós vamos colocar dentro do terrário. E a quarta camada nós vamos usar a terra preta, que também é um fator carviótico. E depois nós vamos pegar mudinhas pequenas de um vegetal, que é um ser biótico. E vamos plantar dentro do terrário. Também podemos pegar sementes de feijão, fazer furinhos dentro do terrário. Colocar as sementes de feijão e pegar a água, que é um fator abiótico, e molhar o nosso terrário. Cuidado para não encharcar o terrário com muita água. E depois nós vamos fechar o terrário e pegar um pedaço de fita crepe e fechar o terrário. Você também pode colocar dentro do terrário alguns animais, como uma formiguinha, um grilo. Mas tem que ter o cuidado de todos os dias olhar o terrário, abrir e molhar um pouquinho para os animais e as plantas vão morrer. Coloque o seu terrário no lugar que ele possa ter a luz do sol. O sol também é um fator abiótico. Então, até a próxima aula. Um beijo de todos.